E aí pessoal, mais uma continuação jogabilidade Diablo Então comparando ao último vídeo eu troquei né, aqui eu consegui comprar aqui o novo arco e flecha Pois eu dei uma mega upada em todos os atributos, tanto de força quanto de Dexter Então força eu atingi o máximo que é 55 e Dexter eu fiz até 120 Porque também mano, enche o saco você ficar duplicando toda hora né Então melhorou muito assim, minha classe de armadura subiu bastante Porque se você sobe Dexter, sobe tanto classe de armadura quanto chances de acerto né Então antes que eu tava em torno de um 70, 80% agora eu tô com quase 115 de chance de acerto Então mano, o negócio assim tá muito bom Então pra começar bem né, esse novo cenário, esse novo mapa, o Hel Então eu vou tá assim bem forte Aí vou deixa eu dar uma lida nesse livro Então caramba, força a gente já tá no máximo, Magic já tá no máximo Dexter a gente já tá quase assim, quase na metade mais ou menos Porque o máximo da Arqueira é 250 de Dexter né Então depois eu vou tentar fazer isso, Warlord of Blood, não sei Acho que tem um site de quest aqui Então o bom é que aqui, por ser Arqueira, eu não tenho assim tanta necessidade de magia Pois eu consigo acertar assim de longe né Então isso é uma das vantagens Opa, agora não dá não, agora não dá É, agora quando vem bastante não dá né Então deixa eu soltar aqui o Firewall Mano, acho que os caras são imunes Vou ter que usar Chain Lightning Ih, caramba, já acabou Tô morrendo, tô morrendo Caramba, mano Nossa, quase eu morro Então dá pra ver que os caras são todos, são resistentes ou imunes a fogo Então eu tive que apelar pra raio né Então ainda bem que eu tinha o Chain Lightning já preparado Pois eu também dei uma farmada né Na magia E vocês podem ver que pra Lightning eu já tô assim no máximo da resistência né Então foca a partir de agora né Pelo menos um pouco antes Mas agora sim, você vai ter que é mandatório você pegar itens que Protege contra elementos de Lightning, de fogo ou de Magic tá Então vou tentar sim com o Lightning né Pra ver se Se eu consigo matar Deixa eu matar essa maldita aqui É, consegui matar Ai caramba, tomei um Então a partir daqui Nossa, você vê que Já gastei assim uma boa parte das minhas poções né Então gasta mesmo A partir daqui você vai torrar a poção Nossa, eu tô tomando muito dano Ai vamos ver Esse aqui, esse ele recupera a mana Então cara Vamos ter mana de graça gente Eu não vou precisar ficar recorrendo a poção Então deixa eu salvar né Vai que é né Ó Mas eu tenho que ficar clicando toda hora pra ficar subindo Então vocês podem ver a direita Que tá subindo mana Então cara, eu não vou precisar voltar Né, várias vezes pra cidade Então deixa eu usar aqui o Healing E carregar novamente a mana Cara, eu adoro quando tem esse Purifying Spring Então vou fazer o seguinte Vou soltar uma pancada de magia Ai eu volto aqui pra recarregar Que beleza Então eu vou avançando Vou atrair os inimigos pra cá Pra perto de mim E eu vou sentar um monte de magia neles Opa, 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 opa Deixa eu soltar aqui o Chain Light Ih, acabou, 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 acabou É, acabou a magia Então vou usar com arco e flecha Então nossa, vocês podem ver que fez a limpa, né Do inimigo Entendeu? Deixa eu recarregar aqui as magias Então meu, a partir daqui Você tem que ter magia Se não tiver magia assim Já era, né Então Foca naquelas magias que eu falei Flammy Wave, Chain Lightning e Firewall Aí perdi o Mana Shield Deixa eu fazer aqui o carregamento, né Dos Manas Habilitar aqui o Mana Shield E recarregar novamente Então, cara Isso aqui é muito bom, né Realmente estava precisando Eu acho que o vitalidade máxima dela Eu acredito que é 75 Então, realmente Deixa eu soltar aqui o Chain Light E complementar com algumas de flecha Ouro Ouro Opa Acho que esse aí já é o atalho Para subir para a cidade Deixa eu fugir aqui Tá vindo muito inimigo O cara resiste a Lightning Mas o cara é imune a fogo Então não ia adiantar eu ficar soltando Firewall Então Vou ter que ficar fazendo, né Vou ter que ficar atacando, né Com Chain Lightning Aí vou dar uma retornada aqui, né Para Cadê? Eu vou recarregar minha Mana Estoque ilimitado de Mana A única coisa chata É que você tem que ficar clicando Inúmeras vezes, né Já que eu tenho, o que? Cento e... Trinta e pouco, né De Mana Então eu tenho que dar Cento e trinta e poucos cliques Até ficando full, né Então Isso sim que enche o saco, né Mas, pô É de grátis Então Tá valendo Eu vou dar uma... Vou ir aqui um pouco pra frente Vamos ver se... Opa Chain Lightning Nossa Ele acabou com o meu escudo Filha da mãe Eu vou... Caramba Mana Shield Ai, caramba Eu tô sem... Tô sem Mana Então eu vou Dar uma recarregada aqui Vocês viram assim a dificuldade Olha que eu já tenho masterizado Força Magic E Dexter assim Cento e vinte Isso aqui é... É impossível Numa jogabilidade normal Eu chegar a esses parâmetros Então Pra ver que A dificuldade, né É lógico que eu também tô avançando assim Com tudo, né Mas Na verdade assim Se eu tivesse jogado assim Sério Sério mesmo É, tô jogando assim Porque já tô assim Um pouco expert, né Na jogabilidade Mas se eu tivesse jogando sério Eu não ia avançar tão rápido Eu ia assim Passo a passo Aí chamava um ou dois Aí eu atacava, né Mas até que eu tô assim Bem Um pouco mais ousado Nessa Nessa gameplay Olha só Olha a limpa Que eu fiz, né Eu até podia Sei lá Tipo Usar os full mana Aí sim Eu iria economizar Um pouco mais de tempo Né Mas Vamos usar Nesse Pure Fine Já que tá de graça Então Eu vou usar E abusar Dessa fonte de mana É, eu bem que poderia ter cortado o vídeo Mas Ah, vai assim mesmo Gente Ficar cortando o vídeo também Enche o saco Vocês vão acompanhar o meu recarregamento de mana Ao vivo Ao vivo É que ele tá recarregando rápido porque eu tô usando assim Dois dedos assim Volta aqui Volta aqui Opa Opa Eu atraí muito cara Nossa Acho que eu vou usar um full Que se dane Eu não vou ficar toda hora assim Nossa Olha a limpa gente Olha a limpa que eu fiz Opa 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 Eu ganhei XP Eu ganhei level off Nossa Caramba Quase que eu morro Cadê 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 Deixa eu usar aqui Oh Essa maldita Tava aí Então Então Vocês viram assim O quanto de inimigo Eu consegui matar Cara Essa magia aqui É É muito da hora Esse Chain Lightning É Eu vou focar tudo aqui na Vitalidade Até atingir O máximo Então Essa magia Do Chain Lightning Cara É Muito Da hora É Muito Louco Gente É Tudo De Bom Se eu Não me Engano Matei Mais De Dez Acho Que Veio Mais De Dez Eu Não Cheguei A Contar Mas Foi Uma Pancada De Inimigo Dez 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 É, esse é um eu vou matar na flechada mesmo. Opa, acho que eu vou ter que soltar Sheen Lightning. Eu vou gastar porque também enche o saco de ficar voltando, indo, então eu vou gastar mana mesmo. E se bem que eu vou ter que dar uma subida na cidade. Acho que eu vou soltar um Sheen Lightning. O caramba, mano. Vou, vou, vou gastar o poção de mana. Nossa, não, não, não morreu muito. Que se dane, vou, vou gastar, vou gastar. Pode vir, pode vir. O caramba. Nossa, 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 nossa. Morre, desgraceira, mano. É, vou, vou, vou dar uma subida aqui na cidade, pois. Preciso comprar umas poções, né? Então, vamos lá no Peppin. Vou comprar várias poções de Healing e Demana. Hello, my friend. Stay a while and listen. Oh, resiste 50% de fogo? Hum, interessante. Vou deixar guardado. Wow, o que eu posso fazer para você? Vamos ver se tem algum item interessante. Soura, armadura, não. Ball, não. Ball, vigor, não. Não, não tem item interessante. Vamos reparar aqui. Ó, o Ball é o que mais, hum, mais estraga. Nossa, paguei quase mil e pouco só para consertar o arco-flecha. Aí, beleza. Eu vou dar uma passada na bruxa para comprar umas poções de mana. E eu cortei alguns pontos, pois vocês sabem que ficou organizando, né? As minhas poções no inventário. E vocês vão me xingar se eu ficar colocando direto. Então, acho que o vídeo está bom. Eu vou dar uma cortada no vídeo. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí